Obrigado, bom dia. Estamos em uma situação bem complicada entre o almoço e a apresentação. Vamos procurar ser bem rápidos. O intuito é apresentar alguma coisa que o grupo da nossa comunidade faz junto com o entorno da ICANN. Então, vou adiantando na medida em que sobem a apresentação. E para apresentar, estamos no Azoacê, Jorge Vigia, Esteban Liscano e eu, como representantes da comunidade nesse ambiente. O Address Council é o Support Organization dentro da ICANN, que se ocupa da questão dos números e recursos da internet. Não sei o que mais posso fazer, se querem que eu cante. Conte a apresentação. Não fiquem preocupados que o almoço ainda não foi colocado, então não tem problema, não tem pressa. Então, vai contando. Agora sim. Como eu referi, o Azoacê é uma das organizações de suporte da ICANN, especificamente de números. Isso aqui é o que fazemos, quem somos, não vou entrar em detalhes. É uma apresentação pública. O que é importante aqui é referir como estamos organizados. Somos 15, neste momento não somos 15, por algumas razões especiais, mas são três de cada RIR. Dois selecionados pela comunidade e um designado pela diretoria do RIR, da região de onde vem a pessoa. E o tempo nas funções muda de um RIR para outro, no entanto, a maioria deles é dois anos. Aqui a composição. Por que eu referi que agora não somos 15? Temos uma situação bastante peculiar que sensibiliza a todos nós. Temos, assim, que temos Saul Stein, que continua como comandado nessa região. As demais são as pessoas, as demais regiões. No nosso caso, como eu referi, estamos Lescano, Jorge e eu. Eu, neste ano, sou o vice-chair, o chair é Hervé Clamont, do RIP-NCC. Também queria referir que da região do APNIC, Dima é a pessoa que concluiria o mandado em dezembro. Mas tivemos a reunião do APNIC, onde foi reeleita para um novo termo. E a mesma coisa acontece com Jorge, que o mandado conclui em dezembro, mas foi reeleito para continuar na função. Há um grupo que é formado a cada ano no ASUAC, que são pessoas que prestem atenção às propostas de políticas globais que possam surgir no Fórum de Políticas. Define-se quais pessoas do grupo desses 15 que estarão prestando atenção a essas discussões. São as pessoas que estão aqui na lista, que fazem parte do Proposal Facilitator Team. O Jorge é a pessoa da nossa região que está seguindo essas discussões. Isso é para dar um pouco de informações sobre o que estamos fazendo, o que já fizemos. Tivemos uma reunião presencial em Cancún em março. E acabamos de voltar de uma outra reunião presencial em Kyoto, durante o APNIC 56. Aqui temos uma lista de discussão, que é aberta, é para tratar tópicos de trabalho, chamadas a reuniões, também para vagas. Teleconferências mensais que fazemos são abertas para observadores, são publicadas na agenda, a data e o horário. E as pessoas estão convidadas e podem participar. E agora eu passo a palavra para a Jorge. Bom, de todas as funções que realiza nosso grupo, temos a possibilidade de designar duas pessoas para a diretoria da ICANN. Os postos 9 e 10 da ICANN estão hoje com o Alan Barrett e o 10 Christian Kaufman. E também assinalamos uma pessoa para participar do não com o da ICANN, que é a Ronda Silva, que acabou de ser selecionado para esta função. Estas são as pessoas designadas para posições de responsabilidade na comunidade da ICANN, neste momento. E posso lhes contar um pouquinho mais. O que mais fizemos por questões operacionais no grupo? Temos que fazer uma revisão de muitos dos procedimentos em vigor, porque, como acontece com o manual de política, tem coisas que são definidas em algum momento, sob determinadas condições. E quando as condições mudam, não são aplicáveis esses mesmos procedimentos escritos. Então, é preciso fazer ajustamentos. Isso é o que temos feito ao longo de algum determinado tempo. Já faz quase um ano que estamos tratando este assunto e elaborando muitas recomendações. De fato, o Esteban Lescano foi um dos que impulsionaram este trabalho e também o Ricardo foi muito ativo neste tópico. Então, acredito que já concluímos a versão final em Kyoto e ainda está pendente de ratificação pelo NROIC. Então, em teoria, com isso concluímos o trabalho. E, para concluir, queríamos lhes dizer que já está aberto o período de nominações para a vaga 9 da diretoria da ICANN. Quem está na lista de políticas ou do anúncio do LACNIC, certamente devem ter recebido essa comunicação, porque o período começou em 15 de setembro e concluiu em 15 de dezembro. Eu acho que compensaria que pessoas da nossa comunidade pudessem se apresentar a esse chamado. É importante que pessoas da nossa comunidade façam parte da diretoria da ICANN. E isso, além de dar maior diversidade à diretoria da ICANN, também reforçaria muito o trabalho e as perspectivas que pode ter nossa região em todos estes assuntos. Eu espero que quem se considerar aptos para esta função, que pensem sobre isso e que saibam que até 15 de dezembro está aberto o período de candidaturas. Por enquanto, não temos mais nada. Então, não vamos incomodá-los mais. Queremos convidá-los para almoçar. O Ricardo paga a conta. Então, é isso. Obrigada.